Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos. Esta videoaula é destinada a alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da sua faculdade em veste de ciências e tecnologia. No módulo de hoje, trabalharemos o conceito de Consolidação Histórica dos Direitos Humanos. Vamos estudar um pouco? Cláudio Vicentino Ele trabalha com o tema dos direitos humanos no período da Idade Média e ele nos lembra que na Idade Média, na Europa, a estrutura social e política era marcada pela organização feudal, onde a riqueza era diferenciada através da propriedade de terras, colocando as outras classes sociais, como a classe dos servos, numa posição bastante difícil em relação aos proprietários de terra. De um lado, você tinha os senhores e, de outro, os servos que eram vinculados à terra, mas vinculados em forma altamente subordinada e totalmente sem perspectiva de ascensão social. Bom, na Idade Média, diversos documentos contribuíram para a efetivação dos direitos humanos, só que se tratava de direitos deficitários, porque esses documentos, na verdade, não eram cartas de liberdade, mas sim em contratos feudais, onde o rei, o senhor feudal, se comprometia em respeitar os direitos de seus súditos. Não se tratava, portanto, de um documento que prezasse pela liberdade. Fábio Konder Comparato nos lembra também que esses documentos não afirmavam direitos humanos, mas sim direitos de testamento. Contudo, foi em Santo Tomás de Aquino, no final da Idade Média, no século XIII, que foi possível alcançar níveis mais avançados de direitos humanos no período feudal da Europa. Santo Tomás de Aquino condenava veientemente as violências e discriminações, dizendo que o ser humano tem direitos naturais, de origem natural, isso é fantástico, que devem sempre ser respeitados. Ele chegava a afirmar, inclusive, o direito de rebelião dos que forem submetidos a condições indignas. Bom, Santo Tomás de Aquino, sem dúvida alguma, é um vetor de convergência na história da humanidade e, como estamos tratando aqui de direitos humanos, ele realmente se constitui em um desses vetores de convergência na consolidação dos direitos humanos. Na Idade Moderna, houveram diversas conquistas também relativas aos direitos humanos. Foi na Idade Moderna que nós assistimos à ascensão do capitalismo em oposição ao feudalismo. Isso foi possível graças ao desenvolvimento do comércio, que criou uma nova e ascendente classe. A burguesia, como sabemos, eram habitantes dos burgos, eram regiões exteriores às estruturas feudais. Economicamente, eles eram muito atuantes no comércio e vinham enriquecendo paulatinamente. Foi também aqui, na Idade Moderna, que se consolidou o Estado Moderno, centralizando o poder político. Quer dizer, isso permitiu você deslocar um pouco o poder exacerbado do senhor feudal e o direito passa a ser para todos dentro do reino, sem as inúmeras fontes de comando que caracterizavam o medievo. Ou seja, essas fontes de comando que eram centralizadas na figura do senhor feudal. Houve, portanto, uma mudança de mentalidade com a utilização da razão em detrimento da fé. Bom, o movimento racionalista, tanto o humanismo, que também faz parte desse período, a Revolução Científica, um pouco mais tarde, fez com que uma ordem filosófica de pensamento baseada no teocentrismo, ou seja, tendo Deus como referência à fé, como referência do pensamento filosófico, se deslocasse para o antropocentrismo, tendo o homem como centro de referência e, portanto, tendo a razão como referência de pensamento. Foi nesse movimento que nós assistimos uma das grandes revoluções do pensamento na história humana, que foi a Revolução Iluminista. Cuja bandeira principal defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É bem interessante a gente ver nessa tríade dessa bandeira do iluminismo e compreender que se tratava de conquistas burguesas, visto que a liberdade a que eles aspiravam era a liberdade do livre comércio. Então, eles queriam liberdade para praticar o comércio sem a interferência do rei, sem a interferência da coroa, sem a interferência do sistema político da época. Bom, essa era a liberdade que eles almejavam. A igualdade, por sua vez, era a igualdade de condições entre a classe burguesa e a classe dos nobres. E a fraternidade seria o resultado advindos da liberdade econômica e da igualdade entre as classes burguesas e a classe dos nobres. Então, liberdade, igualdade e fraternidade é, podemos dizer, que se tratava de uma bandeira burguesa. É óbvio que o povo não fazia parte desta equação, como ocorre ao longo da história. Normalmente, quando o povo aparece é quando ele começa a quebrar as coisas, quando ele se revolta. Eu acho que isso deve ser mudado, pensando em ações de longa duração, isso deve ser mudado no âmbito da educação. Uma educação eficiente, portanto, de acordo com o meu ponto de vista, prepara o indivíduo para o mercado, pois todos nós necessitamos de elementos materiais, mas também uma educação que seja capaz de desenvolver o pensamento crítico. Não um pensamento crítico rasteiro, esse do senso comum, que torna as pessoas militantes, mas um senso crítico que torna o indivíduo portador de uma capacidade intelectual para compreender as forças políticas às quais todos nós estamos submetidos. Também foi na Idade Moderna, no final da Idade Moderna, que eclodiu dois momentos de convergência importante para a consolidação dos direitos humanos. A primeira delas, sem dúvida alguma, foi na Revolução Americana. Um grande momento na história da democracia e da liberdade no mundo. Na Revolução Americana foi redigida a carta Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, que assegurava certos direitos aos nascidos no país, entre eles o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e a propriedade privada. Pilares, por assim dizer, da própria ideologia do capitalismo e do liberalismo econômico. Assim, foi através da carta Bill of Rights que o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Um momento de convergência importante dos direitos humanos. A Revolução Francesa A Revolução Francesa, por sua vez, foi uma conquista, também uma outra conquista burguesa, eclodida em 1789 com a tomada da Bastilha, por uma massa de parisienses enfurecidos, comandadas por Robespierre, um jacobino radical, que, ao destituir, aos poucos, ao destituir paulatinamente a nobreza de seu status de poder, abriu a possibilidade de ascensão da burguesia. Foi na Revolução Francesa que foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A própria Declaração da ONU, relativa aos direitos humanos, ela parte, essencialmente, dos pressupostos desta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas, a Declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que os outros. Obviamente que a Revolução Americana e a Revolução Francesa foram importantes momentos de convergência na consolidação dos direitos humanos, mas ela ainda apontava algumas deficiências em relação ao moderno, quer dizer, ao direito humano contemporâneo. Tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, as mulheres ainda não tiveram seus direitos garantidos. Elas não tinham os direitos civis garantidos e havia ainda a manutenção da escravidão. Bom, como vimos ao longo da história humana, vários foram os momentos que possibilitou a maturação dessa ideia de consolidação dos direitos humanos. Mas foi em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que isso foi, de fato, consolidado, inclusive no próprio ordenamento jurídico e internacional. Essa declaração foi escrita pela ONU. E a própria história da ONU tem a ver com esse momento de convergência dos direitos humanos. A ONU foi criada unindo-se às nações do Ocidente numa tentativa de evitar novas tragédias, como aquelas ocorridas na Segunda Guerra Mundial, seguramente uma das maiores tragédias da história humana. Uma dessas grandes excrescências trágicas da história da Segunda Guerra Mundial foi a chamada Solução Final, arquitetada por Heirin Schiller, do alto escalão do Partido Nazista, e ele propunha a exterminação radical, quer dizer, a exterminação direta de todas as raças consideradas inferiores. Isso é um processo de eugenia radical. E o resultado que nós vimos aí, que nós vimos foi extremamente trágico, com a eliminação em campos de concentração de aproximadamente 6 milhões de judeus. também foi na Segunda Guerra, que no desfecho da guerra, de uma das vertentes desta guerra entre Estados Unidos e Japão, que foram utilizadas, pela primeira vez na história, armas de destruição em massa, manipulando-se o átomo, que foram as duas bombas atômicas, lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então foi por conta desta grande comoção que foi criada a ONU, que na verdade é a ONU, quer dizer, uma organização das Nações Unidas para a promoção da paz no mundo. Então foi dentro deste organismo que se foi pensado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situações de miséria e fome, crianças separadas de suas famílias e milhares de civis que tiveram seus direitos violados por ataques, ações ou crimes de guerra. Então foi nesse ambiente que foi pensada e redigida a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi criada com o objetivo de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, essa aplicação de tais direitos com relação à ONU, ela é um pouco limitada, porque ela não pode atuar como fiscal ou uma central reguladora, ordenando ações dentro dos países e dos governos. O que ela pode fazer no máximo é recomendações para que os países signatários sigam os preceitos estabelecidos nos documentos. Além de recomendações, são comuns ações de estratégia envolvendo os países signatários para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos dentro do seu território. Entre essas recomendações, podemos destacar embargos econômicos, cortes de relações comerciais, restrições em zonas de livre comércio e restrições ou cortes de relações exteriores. Então, é só para deixar bem claro, a ONU não tem poder de fiscalização, não tem poder de polícia. O que ela pode fazer é somente recomendações e atuar junto às outras nações através de medidas, através de estratégias, principalmente estratégias econômicas, para pressionar esses países no sentido de eles cumprirem, de eles obedecerem as regras impostas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, um país que vive uma profunda quebra de paradigma, principalmente no campo político, os direitos humanos ainda precisam de uma maior atenção e, principalmente, uma compreensão no sentido de promover a sua real consolidação. Como vimos lá no início desta videoaula, com relação ao conceito, às aplicações, os direitos humanos são universais. E isso deve ser respeitado. Isso significa que esses direitos abrangem todo e qualquer indivíduo pertencente à humanidade. Então, ele se aplica a todo e qualquer indivíduo no Brasil. Particularmente, eu penso que o tema de direitos humanos deve ser, sim, tema de debates, mas um debate mais racional e livre de ideologias que mais atrapalham do que colaboram para a consolidação dos direitos humanos no Brasil. Bom, chegamos ao final de mais esta videoaula. Eu espero que tenham gostado. É, você tem. Música 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 Música